Todo início de ano ou semestre letivo, as papelarias e comércios recebem maior quantidade de pais em busca de material escolar. E nesse período, os preços dos materiais sobem consideravelmente se comparados a outras épocas do ano. Para quem tem filhos, esse é um dos grandes gastos do começo do ano, junto com IPTU e IPVA. Mas quem deseja economizar na compra do material escolar, a principal recomendação continua sendo a velha pesquisa de preços. Mas antes, é recomendável que se tenha em mente quanto se pode gastar para obter os itens que as crianças necessitam. É fundamental ir as compras com antecedência para não precisar ser obrigado a pagar mais caro de última hora. Com isso, o gasto que se tem com os materiais escolares supera os demais. Em Presidente Vargas, a movimentação nos estabelecimentos que comercializam esses produtos ainda é tímida. Mas, segundo esta vendedora, a procura pelos materiais escolares tende a aumentar nos dias que antecedem a abertura das aulas. Então, a procura até agora está razoável, porque como todo brasileiro, só deixa para comprar em cima da hora. Mas todo ano nós temos uma variedade de produtos, a gente já está com o estoque renovado. Estamos aqui aguardando a procura, os pais virem até aqui. Como todo ano, sempre a gente tem uma promoção de desconto. Com determinada quantia, a gente tem 15% ou 10% de desconto à vista. Para ajudar os pais a economizar e comprar o material mais adequado, algumas dicas são fundamentais. Como, por exemplo, fazer uma lista do que se precisa comprar. Assim, evita-se a compra por impulso consumista, deixando de economizar. Antes de sair às compras, verificar os materiais do ano ou semestre anterior para saber o que você pode reaproveitar. Pesquisar, pesquisar, pois os materiais escolares sofrem variação de preço de um estabelecimento para o outro. E observar também as marcas, pois uma marca menos conhecida pode oferecer materiais tão bons quanto os de marca famosa. Eles fazem preferência pelos produtos de marcas ou pelos de simples? Tem, tem uns que fazem preferência pelos de marca. Tem algumas marcas mais conhecidas, algumas marcas que quando chega perguntam logo, tem essa ou tem aquela.